Sejam bem-vindos ao Dia do Palhaço. O dia que todos os palhaços se reúnam para fazer algumas piadas. Ei, posso contar uma piada? O Dia do Palhaço. Primeiro de abril, a qualquer ano. Bem assim, todos os palhaços se reúnam para serem felizes com as crianças, incluindo para os velhos. O Dia do Palhaço. Primeiro, Home 4, o Dia do Palhaço. Esse dia, a criançada está toda feliz porque o palhaço faz umas piadas engraçadas e outras piadas. Oi, papai! É um palhaço! É um palhaço! O Dia do Palhaço. Tem muitos palhaços. Tem um palhaço engraçado, A palhaça, sem tititas. O palhaço, gordinho. O Dia do Palhaço. Em outros lugares, o Dia do Palhaço se celebra em outros dias. Por exemplo, o Dia do Palhaço se celebra no Dia do Palhaço. O Dia do Palhaço. Todos os palhaços chegam no carrinho. Então eu não sei. Suba no carrinho do pequeno palhaço e aproveite suas travessuras por todo o caminho. Vamos chegar lá? Espera, esse não é um palhaço. O Dia do Palhaço. Hoje, você vai com o palhaço e diz parabéns pelo Dia do Palhaço. Olá, eu sou o Palhaço. Senhor Palhaço, parabéns pelo Dia do Palhaço. O Dia, apenas esse dia, é comemorado na Palhaçolândia. Mas em outros lugares, o Dia do Palhaço é celebrado. No Dia do Palhaço, é um dos balões. E sai... No caneco. É muito apertado. No Dia do Palhaço. Todos os palhaços também se encontram na internet. Por exemplo, o livro do palhaço. E... Puipe! O Dia do Palhaço. Eu sou o palhaço. O palhaço da praia. O praiaço. Ei, o que é você? O Dia do Palhaço. Mas isso é só comemorado lá, aqui, então. O Dia do Palhaço. Então não deixe escapar mais. Comemore seu palhaço favorito nesse dia. Porque é apenas um e amanhã é doze. O Dia do Palhaço. Que bobagem. O Dia do Palhaço. O quê? O Dia do Palhaço.